A senhora estava dizendo que tinha a impressão de que nós não estávamos sozinhos, que alguém nos vigiava. É que o Chaves anda dizendo que vê muitos discos por toda parte, o senhor acredita? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu acredito nos discos voadores. Isso pode significar a invasão da Terra por seres de outro planeta. Uma imagem do planeta Marte registrada pelo robô Spirit provocou muita discussão mundo afora. Na foto divulgada pela agência espacial americana surgiu uma figura parecida com uma pessoa sentada, mas astrônomos de várias organizações juram que é só uma rocha e não um marciano. O que vocês estão dizendo? Eu não entendo nada. Disco voadores? Milhares e milhares de pessoas afirmam ter visto. O senhor não acha que alguma coisa de verdade existe nesse tudo? Não pode ser. Não pode ser! Ai, os paciados! Os paciados já ficaram! Já chegou! O voadores! Eu vi um marciano! Onde? Onde? Eu queria acreditar, mas eu vi com meus próprios olhos. Por que todos andam dizendo que eu estou louco? O que está? Ele estava por aqui! Minha filha e eu acabamos de ter um contato. Está ali! Ali! Óbvio! Dico! 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 Ele morreu! Sra. Mulder, por que aqueles, como o senhor, que acreditam em vida extraterrestre aqui na Terra, não são desenganados por todas as provas em contrário? Por que todas as provas em contrário não são totalmente enganosas? Exato. Eles estão aqui, não estão? Bom, Sr. Mulder, eles estão aqui há muito, muito tempo. Não esqueça que não pode falar marcianês. Por que não vamos atrás do tal terrícola com as tais antenas? Está bem. Vamos.